Começa agora o Fazendo Amizade! Começando mais um Fazendo Amizade. Estamos aqui... São José dos Campos, é importante falar para as pessoas. O Hilários, a maior franquia de comedy club do Brasil atualmente. É única, eu acho. É única, mas tudo bem. O importante é que é melhor e maior, olha só. Isso, isso. Acabou com a concorrência, destruiu todas as outras. Já são três, né? Temos aí já promessas de crescer mais. Isso. É nem essa entrada aqui, né, moleque? Está crescendo... Comecei assim, hein? Eu já meti um lourinho aqui, já negou. Mas conversar com o nosso amigo aqui que a gente acabou sabendo sem querer o nome dele, né? Jimmy. Jimmy, por que Jimmy? Não, mas o sobrenome combina muito. Mas é apelido? É um apelido? Está no RG, Jimmy. É Jimmy Lima, né? Parece nome de doce, né? Fruteloop, Jimmy Lima. É o de Limão. É o de Limão. É o de Limão. Não é? Joãozinho Lima. Exatamente igual, Vitor. Joãozinho. É o Jimmy. Não vi nenhuma diferença. Caralho, não entendi a comparação. É porque Jimmy é um apelido. Jimmy é um diminutivo. Ah, de James? Ah, tá. É como se teu nome realmente... É que nem sabia! É que nem sabia que era James? É James lá fora chama de Jimmy. É Jimmy. É, James lá é Thiago, aqui é Thiaguinho. Então é o Thiaguinho, cara. É Thiaguinho. É? Por exemplo, Rominha. Rominha. Uma vez compraram uma passagem pro Rominha viajar num show, aí colocaram o nome Rominho. Muito boa. O que tu acha que vai estar isso na minha identidade? O que tu acha? Mas tu trabalha, Jimmy? O que é que tu faz? Motorista de aplicativo? Motorista de aplicativo? Legal. Mais um engenheiro. Galera, aqui na nossa plateia. Galera da engenharia e arquitetura bombando. Trabalha com tráfico humano, né? Tráfico humano, exatamente. Transporte de pessoas. Qual foi... Teve algum passageiro que te deu... Que falou assim, essa é a pessoa mais louca que eu já vi na minha vida. Tem uma pessoa louca assim? Tem? Conta pra gente. Qual foi a loucura que fizeram contigo na cama? Hoje? Hoje? Como é que foi? Que o cara fez? Foi você, moça? Hã? Me chamou pra um show de comédia e eu fui. Tô aqui. E tá rodando lá o aplicativo, lá. Corrida. Filha da puta. Sacanagem. O que fizeram contigo? Não, fiz não. É que... Hoje tu pegou um cliente que foi na casa da namorada. Chegou lá. Os dois começaram a discutir. E foi embora. E ele falou que foi embora. E foi embora. E foi embora. Acontece muito. Não sei se você sabe isso, né? Ah, não. Mas ninguém falou. Espera aí que eu já volto. É isso? Não. Ele falou que não foi embora. 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 E aí? Mas e tu? Nessa história? Tá com ela aqui agora? É ela aqui. Chamei ela pra ir no show. Pô, é isso aí. Já pegou o passageiro fedendo? Já? Já? Cheiro de quê? Caramba, ele falou de um jeito que é... Mas tu não quis tomar banho antes? Foi igual já, pega. Três dias eu sei tomar banho. Eu já cheguei perdendo já pra pegar o passageiro. Mas o passageiro fedorente então que chegou e tu já falou... E tu não... Posso abrir o vidro? É. Passageiro exigente, tem? O senhor quer uma balinha, senhor, pra passar no corpo? Pega um house assim e passa aqui. Tem passageiro exigente que pede coisas assim que tu não queria fazer? Tem? Tem? O que eu queria acontecer? É. 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 Esse pessoal que quer conforto. É. Ele já pediu um maluquice pra gente. Mas vem pedir pra ele ar condicionado. É. Maluco. O pessoal maluco exigente. É verdade? É verdade a lenda urbana de que tem motorista de aplicativo que deixa um house preto no coisa que quer dizer que se tem house preto quer dizer que ele aceita pagamento sem xericard? E voquete? Vitor te engana... Vitor te enganaram legal, Vitor. É verdade. Eu vi no vídeo do Maurício. Te enganaram legal, Vitor. Pô, quer dizer? Chupeu o pau de graça. Pois é. Não foi de graça. Tu ganhou corrida, pô. Não, cara. Não foi de graça. É porque cobrou antes no Uber. É isso. Vacilo. Vacilo. É. E essa moça aqui, quem que ela é pra você? Sua esposa. Tudo bom? Qual é o seu nome? Suzia. Jimmy e Suzy. Suzy. Jimmy e Suzy. Suzy e Suzy. É um casal gringo, né? É um casal de... É um casal de diminutivos também, né? Mas Suzy é na identidade, Suzy. Suzy. Bacana. É um casal que parece muito... Vocês podem fazer parte de um daqueles realities que passam na televisão, sabe? Eu estava com meu marido Jimmy e... Relato de Suzy. Relato de Suzy. Relato de Suzy. Aí ele falou... Hey, Suzy. Estava esperando ele chegar nas suas corridas de aplicativo e... E aí vocês se conheceram como? Corrida. Corrida. Foi uma corrida longa e ela está pagando até hoje. A gente está grande corrida, que é a vida. A gente está grande corrida. Como é que foi que vocês se conheceram? Pode contar ou é ilegal? Pode. Vamos ver se ele lembra, né, Suzy? Vamos ver se ele lembra, né, Suzy? Detalhes. Há muitos anos atrás ele chegou a dar aula, né? Há muitos anos atrás ele chegou a dar aula pra ela. Caralho. Aí, porra. Grande profissional. Muitos anos quando? Há 40 anos atrás... É. Ela tinha só 12 anos. Caralho, não. Que? Ela tinha 12 anos? Ai, filha da puta. Foi 12 anos. Ele perguntou a idade dela e falou 12. Concordou, caralho? Caralho, Claudinho e bochecha aqui. Seus 12 aninhos só permitem olhar. Essa música é errada demais, cara. Demais. E a gente cantava na escola. Tu dava aula de que pra ela? Dirigir? Aplicativo. Inclusão digital. Inclusão digital? Ah, isso é antigo, hein? Isso é antigo. É, é antigo. ICQ? A aula de informática. A aula de informática. Bacana. Caralho, aquele computador amarelo ainda, grandão assim. Era aquele ainda? Aí ele já ia devagar, né? Ele pegava a mão dela e botava lá no mouse aí pra você subir. Sedução. HDSC. E o primeiro encontro de vocês foi aonde? Por e-mail. Muito ruim. Chat da UOL. Foi buscar ela na faculdade? Faculdade. Bem depois. Ah, bem depois? Depois, depois. Ela chegou e você não é o Tio Jimmy? Tio Jimmy. Tio Jimmy. Tio Jimmy. Caraca. Tio Jimmy. Virou um negócio de fissão de falar Tio Jimmy Lima. Tio Jimmy Lima. Mas você que criou meu primeiro e-mail. E aí foi, aí... Que legal. Já estão juntos há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Sete anos, que bom. Tem uma diferença de idade grande entre vocês? Dez anos. Dez anos. Ah, não é tão grande. Dez de bobo. Agora. Agora. Tem um momento que é muito... A gente tá escroto. E aí, não. Depois. Oito pra dezoito. Problema. Tem casal com mais de dez anos de diferença aqui hoje? Mais de dez ali? Quantos anos, moça? Treze. Treze? Treze? Cadê? Quem é? Você que tem treze a menos que ele, né? Tu tem treze a mais ou treze a menos? Não, eu tenho treze a menos. Eles não entenderam a pergunta, eu acho. Caraca, vocês tão muito loucos, né? Difícil esse casal. Eu não sei. Difícil esse casal. Alguém com ensino superior completo consegue responder essa... Alfabetizados. Só os alfabetizados aqui. Como é bom um casal com sintonia, né? Que um fala, o outro sempre. Bonito, né? Desculpa. Quem é que é mais novo? Os dois. E mais velho, os dois também. A diferença de idade entre um e outro que a gente perguntou. Temos dez anos de diferença aqui. Alguém tem mais de dez anos de diferença? Aqui, ó. Meu cara não é treze anos de casal, mas esses três anos já envelheci quatorze mil. Vocês dois tem mais de dez anos de diferença? Doze. Doze? Hoje é onze. Hoje é onze? Hoje é aniversário? Cara, vocês voltaram no tempo? É aniversário. Entendi, entendi. Aniversário de quem? Tenho. Maraventos, cara. Caraca. Tu parece o vilão do Capitório 2. Tu parece o vilão do Capitório 2. A gente não gosta dele o suficiente pra bater palmas. Ele tentou puxar um parabéns aqui, coitado. O cara é maior gente boa. Ninguém acompanhou. Ninguém acompanhou. Cara, acabou de falar. Quem todo aplaude tem quem te seguir. Gente, teu aniversário hoje? Cara, você é muito amado. Tudo bem, cara? Que legal, cara. Qual é o teu nome? Kleber. Kleber. Kleber Guimar? Não. Kleber Jimmy? Kleber com K ou com C? Com C? Kleber com C. Kleber padrão também. Tá difícil hoje, né Jimmy? Vamos lá. O que você faz, Kleber? Trabalha com logística? E-música. E-música? E-música? Ele é músico, mas tem vergonha do fracasso. Aí fala logística pra ninguém ficar também perguntando da música. Logística. É porque ele fala... Rê dinheiro com o que? Logística. Faz o que? Música. Ah, eu sou músico. Ah, mas trabalho mesmo. Tenha. Logística. 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 E aí tu resolveu vir comemorar o aniversário aqui. Not Shows. Isso. Que bosta aí. Obrigado. Eu fico feliz. A vida tá difícil mesmo. A esposa? Namorada. Vocês não acham muito bonito a gente ver o meme vivo da mulher que sai de vestido longo e o cara com a camisa de tiro? É isso que eu ia falar. Não é maravilhoso? Como é que você chama, amor? Esse casal existe. Emanuele? Emanuele. O casal existe, cara. Existe. Emanuele vai, bota a sua melhor roupa. Não, é o aniversário dele. Mas essa é a melhor roupa dele. É isso que eu ia falar. Essa é a melhor roupa dele. Vou botar a minha melhor roupa. Ele fala, eu também. Nem. É isso. Botar a roupa de menino. Nem. É do Ney? É do Ney? Não, tem nada. Tem nada? É do Kleber. É a mais barata que tem. É falsificada? Não? Original? Não. Tu que deu pra ele? Não. Não. Essa camiseta foi mais cara que o vestido dela. É mais cara. Não paga. E é sempre esse estilo? É sempre assim, camiseta de jeito nenhum. Emanuele, você se apaixonou por esse estilo? Na hora que você viu ele com aquela... Pela guitarra. Pela guitarra. Você se apaixonou pela guitarra. Só que ela ficou em casa, tu sabe? É. Então você tá dizendo pra mim que os solos de guitarra vão te conquistar? Eu quero você quando eu quero. É isso? Tá bom, entendi. Caraca, maneiro. Tu toca guitarra então? Tu tem que tocar muito bem pra sair com essa roupa e ainda conquistar. Carai, tem que ser o próprio Slash. Tu tem certeza que tu não se apaixonou pela logística, não? É, não. Que legal. E você toca guitarra há muito tempo? Um milho. Uns 20 anos. E tem banda? Tem banda? Como é que é o nome da tua banda? Fala com muita tristeza da música, cara. Tem banda? Tem. Oito. Tá na fase de separação, tá igual o Beatles naquele documentário. Tem alguma música toda no Spotify? Não. Não tem? Não tem. Tem em algum lugar? Youtube? Onde é que a gente pode se apaixonar por ti? Se a gente quiser se apaixonar por ti, como a gente faz? Instagram. Qual é o teu Instagram? Cleber Costa. Cleber. Costa. Underline. GTR de guitarra. Quem? Achei que era empresa de logística. Não. ETR Logística. Não é guitarra, meu. Aí se tu for lá no Marcados, tem um vídeo dele tocando guitarra. Eu gosto. Como eu gosto bastante de guitarra, eu vou olhar. Ah, o Vitor tem várias guitarras. O Vitor é colecionador de guitarras. Tem várias guitarras. Várias guitarras. O marché é todo do... É. Se você apoia o jornalzinho do Vitor... É tudo em guitarra. É tudo em guitarra. É tudo em guitarra. O cachorro dele morre de fome várias vezes. É. Porque os dias tá tudo em guitarra. Qual é o estilo que tu toca? Normalmente é brasileiro. Normalmente é sertanejo. Ah, eu vou ficar por aqui então. Pode guardar, Vitor. Pode guardar. Não vai pra lugar nenhum. Eu conversei aqui com ele. Eu fiquei aqui com ele. É aí que ela se quebrou muito. Achei que ia meter o ICDC os caralho. Eu achei. Caralho, Manu. Como é que tu te apaixonou por isso, Manu? Ela quer defender. Ela quer defender. Ela quer falar. Vai. Fala, Manu. É a tréplica. Quem gosta de tocar é rock, mas o sertanejo dá grana. Ela ganha. Caraca, o logo dele, o Kleber, o C, é um negócio da guitarra. É o negócio da guitarra. É onde afina. Não acertanejo não. Kleber, quer casar comigo? Maneiraço, maneiraço. Aí, faz os vídeos igual eu tô, né? Aham. Parabéns, Kleber. Parabéns. É bom? É bom, pô. Ele é famosão. 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 O Vitor que tá rindo muito famoso, pô. Tem um Shrek aqui, ó. Tem um Shrek, ó. Tu com vergonha. É essa? Tá vendo? Cleber Costa, GTR. É isso aí, né? É essa fera, galera. Cleber Costa, GTR, galera. Chegou lá, galera. Chegou lá, galera. Que maneiro, velho. Que maneiro. E aí, vocês tão juntos há quanto tempo? Que há muitos anos? São 20 anos. A diferença é de 3 anos. Ei, caralho, viu? Muito tempo mesmo, hein? Ah, idas e vindas? 3 anos? Ah, não é muito tempo. Idas e vindas na pandemia foi foda, né? Foda, é? Caraca, falou... Caraca, tô solteiro. Vou pra festa. Não dá. Volta comigo, então. Volta. Aí termina. Aí termina. Você faz o quê? Porra, nunca mais eu quero olhar pra cara desse homem. Hoje eu vou me esbaldar. Vou pra festa. Chega a porra do Cleber tocando no palco. Caralho. Volta. Caralho. Não dá. Não vai no show? Tu tem muito ciúme dele no show? Deixa eu ver. Tem não, pô. Tem não. Tá de boa. Ele toca com a camisa assim do PSG, do Real Madrid. Não pode, né? Não pode. Por que que tu acha que aqui pode? Por que que tu acha que dá? Porque aqui é legal. Mentira. O que que você faz, Emanuele? Pornele. Pornele. Você é micropigmentadora. Maneiro, maneiro. Micropigmentadora, pra quem não sabe, faz o quê? Tatuagem. Maquiagem de tatuagem. Maquiagem de tatuagem. Maquiagem de tatuagem. De tatuagem. Muito utilizada na sobrancelha. Sim. Quem mais? Só sobrancelha ou mais? Boca e olhos. Boca e olhos. Boca e nariz. Cabeça, ombros e de pé. É que isso vem, né? Sou pai, né? Eu não sei, não sou pai. E aí faz a sobrancelha aqui. Se for trepa, já desenha uma lágrima aqui. Quer divulgar? Quer divulgar o estúdio? Dá pra fazer cabelo também, não dá? Dá, mas porra aí é muita... Dá pra dar o cabelo nele? Se cobrar pela centímetro quadrada... Não, não. Cara... Dá pra dar o cabelo nele? Dá. Vai ficar bacana. É igual um Playmobil, o jogante. Vai ficar ótimo mesmo. Só tirar a cabeça depois assim. Tu já viu aqueles caras que é muito careca? Os sprays assim? Não é mesmo. É igual um avatar da Xbox. Qual é o estúdio pra gente divulgar, porra? Emanuele Martins? Beauty Artist. Beauty Artist. Underline GTR. Underline GTR. É isso. Legal, legal, legal. Vamos ver quem mais. Vamos falar com o nosso amigo. Casal legal. Casal simpático. Que foi solidário, né? Solidário, aniversário. Então, muito abraçados. Muito abraçados. É bem recente esse cara. É um casal recente, certeza. Estão juntos há quanto tempo? Três, quatro anos. Três, quatro anos? Ainda? Vocês se conheceram com doze? Eles são novinhos, né? Parece novos. Não, mas não. É velho já pra caramba. Que isso? Quarenta e sete. Quarenta e sete? Quanto é que você tem? Vinte e cinco? Vinte e cinco. Ótimo. Porra, é uma fase bonita essa fase do amor jovem, né? Que ainda perde as coisas. Ou tão brigados. É aquela que vai pra... Vão no show de comédia pra reatar. Pra ficar bem. Fica tudo legal. Vocês tão brigados? Fica no ar. Dá brigado pra caralho. Dá brigado pra caralho. Porra! Dá brigado pra caralho. Dá brigado pra caralho. Não, eu te comprei um ingresso lá, pô. Pra ver os meninos lá. É, vamos, amor. Onde tem? Vamos tomar um sorvete. Vamos tomar um sorvete. Metei um chocolatão aqui na mesa. Caralho. Nossa, é o roteiro da briga inteiro. Vamos pedir um docinho pra gente. Como é seu nome? Léo? Léo, você faz o que, Léo? Estagiário? Na área de engenharia. Na área de engenharia. Quer dizer, quando tu se formar vai virar Uber. Vai virar estagiário do Jimmy. Do Jimmy. Do Jimmy. Boa sorte, cara. Estagiário de engenharia e você... Biomedicina. Biomedicina. Estagiário também? Não. Já formou. Ser humano que a gente diz. É. Já sabemos quem é que tá pagando essa tassona de sorvete aí. Aquele... É, gente. Estagiário, não. Isso que aí tá bem carinhoso assim, amor. Nossa, é. Mô, paga um sorvete pra mim, amor. Se soubesse como eu sou, tô carinhoso já. Caralho, você tá recitando. Eu tô repelenteado. E vocês se conheceram como? Já se viu na escola. Cara, se tivesse brigado a dar um memo, ele ia mandar de outras vidas. Ela foi feita pra mim. Primeira conversa foi no Tinder. Ah, deu aquele like porque conhecia. A gente se conhece. De brinx, de brinx. Aquele like de brinx. E aí, rolou. Meu papo vai, papo vem. Vamos sair. O primeiro encontro foi onde? Na praça, né? Acho que aí tem dinheiro pra levar em algum lugar. Em um lugar público de graça. Ao ar livre. Vamos num cinema, vamos. Primeiro, vamos numa praça. Isso. Tem um banco top. Vamos deixar o cinema pra quando cair no salário. Aí ela chegou lá na praça, acordou ele. Cheguei. Eu tava com um papelão em cima dele, assim. Ele dormiu na praça, né? Pensando nela. Pensando nela, né? Caraca. Maneiro. E aí... Vocês vieram aqui na praça com o cara sentado? Conversando. Conversou. Ela agachada com vergonha de ti. Não entendo. Caraca. E os pais dela é de boa contigo, assim? Eles sabem que ele existe? Conhece já. Gostam de ti? Sabem que ele é estagiário? Sabe também? Bacana. Gostam de ti? Eles... Eles sabem que eu sou estagiário? Aí não gostam, né? Os pais dela gostam de ti. Eles sabem que eu sou estagiário. Eles sabem. Eles são pacientes. Estão esperando. E aí, mas como é que é a rotina? São três anos já de namoro, certo? Cinco, né? Não. Três, quatro anos. Vocês ainda não moram juntos. Cada um mora separado. Não é doida. Não é doida. Como, cara? Quero saber, pô. Moram juntos já ou não? Não moram juntos. Pegou uma gavetinha lá debaixo do banco? Da praça. E um costuma dormir na casa do outro? Ou não? Ou os pais são riscos? Assim, eu não deixo. Não. Antigamente a gente fazia isso. Antigamente? Antigamente a gente fazia isso? Ué, eu tô confuso agora. Estou entrando demais na intimidade de vocês. Talvez sim. Tá. Talvez sim. Pede vídeo logo. Não, é porque, realmente, antigamente fazia isso aí. Aconteceu alguma coisa... Tu quer saber onde eles transam? É isso? Eu posso perguntar. É? É isso que tu quer saber? Não. Tá bom. Mas... Caralho. Mas essa pergunta é foda, né? Tu quer saber onde eles transam? Mas olha a pergunta que ele faz. Não, é porque eu passei por isso na minha vida. Mas olha a pergunta que ele faz. Vocês dormem na casa do outro? Olha essa pergunta. Não, é. Família crente, não pode. Vocês são crentes. Eu perguntei por isso. Na minha vida eu não podia. Tu não é crente. E você, irmão? Você é crente? Você também é evangélica. Tá vendo? Eu falei. Sentiu o cheiro do labaxúria. Tem, crente se identifica. Ó. De labaxúria e anda. Já via? Já via que tinha vibrações de labaxúria e andas? Jamalachá, lá. Tá entendendo o que ele tá falando? Tá sim. Ela não tá, não. Se não tá entendendo, tem que orar mais. Tinha que entender. Entendeu como é que eu falasse sobre isso? Irmã? Irmã? Você é da igreja, irmã? Irmã? Deus me livre! Não conheço essa! Quando essa Deus é amor... Essa é a igreja de Deus me livre! A igreja de Deus me livre é muito boa! Eu queria ser religião só pra abrir a igreja de Deus me livre! Ele veio para nos libertar. Isso. Eu ia colocar, Deus me livre. Ele veio para... Porque ele veio para libertar os cativos, meu irmão. Porque Deus me livre de todo mal. Exatamente. Ah, lógico. A igreja é Deus me livre. Quem falou Deus me livre? Deixa eu ver. Não mostra. Não quer mostrar porque Satanás não mostra o rosto. Esconde? Ele se esconde. Deus vê todas as coisas, minha irmã. Eu digo um amém. Eu quero ouvir um amém. Já percebeu? Que eles fazem panturriga no meio do... Fazem a porta. É. Eles têm uma corda imaginária e metem o crossfit. Porque Jesus, quando caminhar, o cara tá com os pesos aqui. E tu vê que eles são tão importantes. Importantes? Importantes. Impacientes. Tão preocupados com a forma física, com a saúde, que é a primeira coisa que ele chega e fala... Já bebeu água hoje, irmã? Pega um copo d'água. É isso. Se hidrata. Se hidrata que é importante. É isso. Irmã, como é seu nome, irmã? Evangélica? 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 Que tem esse meme, né? Que é a Angélica. A filha dela é a Eva. Ah, é? E as duas juntas é a Eva. Caralho. Pela união dos seus... Angélica. Tudo bom? Você faz o que da vida? Só ateia. Além de adorar o satanás. Brincadeira. Financeira. Numa instituição financeira? Trabalha com usura, minha irmã. Acho que eu trabalho na igreja. Trabalha numa instituição financeira. É a universal, querida? Você passa sacoinha, moço? É diácono. É diaconiza. Com certeza. É o quê? Passar sacolinha? Tu passa? Ela tá muito feliz. Gente, alguém corta a cachaça aqui, velho? Ela joga com a senhora de beira. Ela tá falando caralho. Acho que ela tá incorporando algum espírito maluco ali. Se você trabalha aqui, se quiser eu passo aí. Eu passo. Derme. Não esquece. Parece o bebê, né? Parece o bebê. A amiga tá com a mão na cara, envergonhada. De vergonha. Como é o seu nome, amiga da Angélica? Cara, imagina essas duas conversando. Ela é igual se eu fosse isso. 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 A Helda não. Caralho, mano. Essa é a miséria que eu fosse de legenda. Então tá bom. Não quer nem falar o nome, moço? Camila. Camila. Olha aí. Já veio com a força do Camila. Camila! Fiz hora de conversar. Olha lá. Camila. E aí? E agora? Faz a tua piadinha aí. Ha, ha, ha. Ela é assim mesmo? Por que tu trouxe, então? Essa amizade verdadeira. Como é que começou essa amizade? Vocês conhecem há muito tempo? Dois anos. E vocês ficaram amigas como? Na praça, bebendo cerveja? Na praça. Essa praça é famosa, né, bicho? Caralho, essa praça é... E aí eu falei, deixa eu ver se eu conheço. Eu sou ótimo de praça. Ela tá dormindo, ela vai na tua casa. Vocês gostam muito de praça aqui, né? Qual que é a praça boa de tomar cerveja aqui? Qual que era? Aquarius? Aquarius é boa? Praça do Aquarius é boa, gente? Pra tomar cerveja? Boa, boa. Fechou a praça? Não, tá lá ainda. Era boa, por quê? Porque fechou. Eu falei, caralho, fecharam a praça? Fecharam a praça? Vê que a pandemia fechou muitos negócios mesmo. Abriu uma farmácia. Tanto é que ele teve que morar na casa dela. Mas aí vocês estavam lá bebendo uma, cada uma sozinha e falou... Aí elas começaram a beber. Isso aí ela sobra. Aí a legenda aparecendo. Nossa, que bom você por aqui. Ninguém me entende neste lugar. É muito difícil conversar. Não, amiga, tudo bem. Parece dois cachorros latindo, né? Fica só olhando. É, enquanto vem Dragon Ball... Com a voz original. Que legal, gente. E aí você faz o quê, Camila, da vida? Na área financeira. Na área financeira. Também, também. São duas financeiras. Duas financeiras. Essa é a mesma empresa ou não? Não. E vocês odeiam? São concorrentes? Não. Não também. Caralho, é um jogo de charada, né? Que vocês jogam com a gente. Não explica as coisas, né? Financeira, não. Tá quente ou tá frio assim? O que é que tu faz na parte financeira da tua empresa? Cuida de dinheiro. 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 Finanças. Bacana. O que é que ela respondeu? Não sei, não me importa. O que é que ela respondeu? Caralho, agora eu tô imaginando ela assistindo Meu Malvado Favorito, entendendo os Minions todinho. O que é que é isso? Não. Ela assistia a Power Hand. Vai, tira a vendeira. Bacana. Ela assistia a Power Hand e fez moleque de massa. E ela... Nossa, é isso mesmo. Eles têm argumento. Senta uma porrada nesse gente mesmo. Tem que entender esses caras. Esses caras sabem o que eles tão falando. Esses caras tão debaixo d'água, né, meu irmão? Falando com a gente. Mere dois, mere dois. Ela tem ela, irmã.